Hoje existem equipamentos próprios para pós-cura. Porque como é que funciona? Quando a peça sai da impressora 3D, ela tem que tomar um banho de álcool isopropílico 90%. Muita gente faz com álcool de posto. E é o banho, né? É, porque assim, qual que é o objetivo desse banho de álcool? Remover todo o monômero que não foi polimerizado. Para deixar a peça sem monômero nenhum. Algumas pessoas usam álcool de posto. Eu não uso, eu uso álcool isopropílico mesmo. Porque o chato do álcool isopropílico também é o custo dele, né? Mas dura bastante, pessoal. Vale a pena. Porque a recomendação dos fabricantes é o álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico, o banho de álcool dele não é só um banho de álcool estático. Ele tem que ter movimentação para que realmente remova esse monômero. Eu uso o ultrassom na minha estrutura. Eu tenho o ultrassomzinho lá, que nem o ultrassom doutológico mesmo. O ultrassom de joia para fazer essa lavagem. Mas assim, a recomendação, o que o pessoal tem de melhor hoje, para a pós-cura, é uma lavagem realmente agressiva. Eu já vi um cara que usa até liquidificador para isso. Ele pegou um liquidificador velho. Eu já vi um perfil no Instagram. Eu quero saber que tem aí, um dentista lá do Sul. E ele mostrou isso. Caraca, o negócio gira mesmo, entendeu? A maquininha... Tem que ser uma lavagem com pressão. Então, o ultrassom até que dá conta bem. Mas se você for ver trabalhos, realmente discussões científicas sobre isso, eles recomendam a lavagem agressiva. Como eu falei, tem gente que usa liquidificador para isso, imagine. Lógico, não com a peça dentro do liquidificador, né? Com a peça estática na plataforma e no liquidificador o álcool rodando. A peça saiu do álcool, ela tem que secar muito bem esse álcool. Se ela for para o forno de cura com o álcool na superfície, ela vai entorrar a peça. Vai manchar a peça, vai queimar. Então, você tem que tirar essa peça do álcool e deixar lá secando. Coisa assim de 5, 10 minutinhos, não mais que isso. Não, pode ter um jatinho de ar ali. Coisa para remover esse excesso de álcool da superfície. Daí, depois sim que ela vai para a cura. Para o forno de cura. A recomendação para resina de guia cirúrgico é uma hora. É uma hora, essa é a recomendação. Com uma hora de cura, ela tem o seu processo de cura completo e ele alcança a resistência flexural máxima. Mas assim, varia de 30 minutos a uma hora. Peças protéticas, por exemplo, não é bom fazer tanta cura de uma hora que ela pode manchar a peça. Ela pode mudar a cor da peça. Mas guia cirúrgico, a recomendação é essa. Uma hora de cura, certo? E o que vai acontecer nessa uma hora? Você não vai fazer a cura final nela ainda. Como que eu faço no meu laboratório, eu tenho tido bons resultados. Eu faço uma pré-cura. Para que ele tenha uma estabilidade dimensional. Ainda com o suporte em posição. Então, eu faço uma pré-cura. Coisa de assim, 5 minutos. Não mais que isso. Eu fiz essa pré-cura. Eu corto os suportes. E eu já estalo a anilha. Nesse momento. Antes da cura final. A cura, a anilha já fica estabilizada ali. E antes da cura final. Porque assim, eu não uso adesivo nas minhas anilhas. Só em casos que realmente não conseguiu estabilidade.